Se tiver alguém que você gostaria que eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na prazereta ou numa casinha de sapê Tchum 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 t Fazenda, ou numa casinha de saqueiro Tinha suas mãos para o céu Minha cabeça saca o que tiver Algo que você gostaria de ter De um narcisense com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saqueiro Foi bom te ver Saber que você é feliz Impossível te esquecer Lembrar você, parece tão Tão lindo amor Pena não sobreviver Quando a vida duvidou A minha mão É não você A namoradeira no escuro da sala Um beijão no seco da sexta No fim de semana de noite na barra Procurando um barra de noite na barra Agora é cada um Agora é cada um Cada um A namoradeira no escuro da sala Um beijão no seco da sexta No fim de semana de noite na barra Procurando um barra de noite na barra Agora é cada um Então é cada um